Eu acho que muitos queriam, eu tenho certeza que muitos queriam estar no lugar dele, mas ninguém imaginava o tamanho do problema que seria e se teria coragem de enfrentar, porque não é fácil, irmão, o que ele tá enfrentando não é fácil, nós estamos enfrentando junto, então a parcela dele também é muito importante, tá ali com a gente, somando nessa marca, e aí entra eu e Guiné, que não deixa eles fraquejarem do outro lado, então assim, o Guiné tá antenado na parte musical, escuta muita coisa, eu também trabalho com parte musical, então, e a gente fica ali e marketing, e cuida da nossa equipe, e as ideias geralmente vêm deles, as ideias vêm deles, pô, a gente pensou nisso aqui, isso aqui, aí a gente bate um papo ali, lapida, né, na lapidada. Hoje vocês são por vocês mesmo, né, não tem, vocês estão em algum escritório, alguma coisa assim? Então, a gente hoje, a gente tem uma parceria com o PC, inclusive que o Revelação falou aqui agora do PC, o PC hoje é nosso gerencio, gerencia nossa carreira, junto com a gente, é, sensacional, coroa, presidente, é, 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 maravilhoso. Também é a mesma coisa, tá pela causa, tá lutando pela gente aí no mercado, é um cara que, pô, acorda de manhã, já tá ligando pra gente pra falar de trabalho, dorme falando de trabalho. É importante falar que quando, até quando, não sei se é a palavra certa, quando ninguém quis, o PC tava lá e falou, ó, vamos aqui, vamos fazer dessa forma, devagarzinho, eu tenho os caminhos aqui, junto com vocês. É porque a porta se fecha, cara. Fecha. É, a gente falou bastante disso também, né, quando o negócio tá andando, quando o filho tá bonito, né, fácil ter um monte de pai, né? Filho bonito, tem um monte de pai. Não é, agora quando a situação tá complicada, é que deve realmente a gente ver quem é quem, né, na situação. É, foi, a atitude do PC foi nobre, porque ele trabalhava pra gente só como vendedor, ele trabalhava pra outro escritório, e a gente fazia parte desse escritório, e ele trabalhava como vendedor. E quando ele viu que a gente ia ficar, havia navios, que realmente ia bicar a gente, ele chamou a gente e falou, pô, cara, vamos comigo. E aí ele começou a vender show, começou a mudar a realidade da gente, que não tava fácil. Não. A gente passou também, como o Revelação passou, a entrevista do Revelação foi maravilhosa, como o Revelação passou uma fase ruim, a gente passou a... Perrengue nível hard. É, perrengue nível hard. Hoje, graças a Deus, não é mais assim, a gente conseguiu alcançar. Quando você fala o perrengue, é o quê? Falta de show, é falta de grana. Cara, falta de grana. Falta de grana. Falta de grana, falta de show, falta de... Perspectiva. Falta de incentivo. Não tinha luz, não tinha luz no fim do túnel. Você não tem um... O Rogerinho, do Revelação, falou uma coisa assim, você não tem uma ligação de um amigo pra falar, irmão, o que que tu precisa? Sabe o que acontece? Eu acho que as pessoas visam muito dinheiro, Leandro. Pô, os caras, pô, eu não vou colar não, porque os caras vão pedir dinheiro. Os caras que eu tô dizendo é uma forma do momento. Mas às vezes uma palavra, às vezes uma oportunidade, entendeu? Às vezes só o cara lembrar de você. Pô, irmão. Ó, eu vou te dar um exemplo aqui agora, que eu achei muito interessante. Eu tenho um rapaz que me segue lá de Recife. Ele faz lá a rádio do Augusto. Essa semana ele me mandou um direct. Eu até vou pedir perdão a ele, porque eu esqueci o nome dele. Me perdoa, porque eu... Não sei se é Luiz, depois eu vou lembrar e vou falar aqui. E ele falou, Leandrinho, eu tô tocando aqui uma sequência de Imagina Samba com Juninho. Não, Caldeirão, da de Recife. Cara, sem eu pedir nada. Eu fui lá agradecer. Falou, não, irmão, eu vou levantar a bandeira de vocês aqui. Então, assim, esse incentivo falta. Quando você perde um cantor, esse incentivo falta. As pessoas não vêm pra te incentivar. Então a gente passou momentos bem difíceis ali, porque a gente saiu da Gold, três meses sem fazer show. A gente ficou três meses sem fazer nada. Sem fazer nada. E aí depois... E os boletos não param de chegar, né? Não, cara, esquece. Esquece. Você tem sua vida que você tinha com o Suel, pô. O padrão de vida do Imagina Samba no auge, né? Sim, porque a gente pegou a gente calça riada, né? Se não tá colocando, conta aí. Não, entendeu? Ó, o Guiné tá entregando ali, hein, rapaziada. Tem mais coisa aí. Não, o Guiné tá dizendo que... Vou trazer o Guiné pra cá. Ah, o Guiné tá com vontade de falar. O Guiné tá dizendo que a gente foi pego de... Calça riada. De calça riada. Tipo assim, de mandar a gente embora de surpresa, entendeu? E aí deixou meio que a gente desorganizado. Foi. E isso do antigo escritório, você fala? Sim, 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 sim. Até o Suel mesmo pegou a gente um pouco de surpresa, cara. Na hora de falar que ia sair. Apesar dele ter falado um ano antes, né? Ele até queria sair antes. Pra quem não sabe da história, ele queria sair... Acho que era dois meses depois do que ele falou. Só que com uma conversa que a gente teve com ele, explicamos algumas coisas. Ele entendeu e ficou mais um ano. Baixa só um pouquinho o microfone pra você... Só a parte da frente. Aqui, tá bom? Isso, isso, isso. E aí ele ficou mais um ano. Mas assim, foi um ano que a gente conseguiu se preparar um pouco pra saída dele. Mas com o escritório foi meio que de surpresa. Porque a gente imaginava que a gente ia ficar. Entendeu? Não, teve a promessa. É, que a gente ia ficar lá. Então a gente se agarrou a isso. E quando veio a notícia que a gente não ia ficar, o chão abriu, né? E agora? Só que é aquilo. A gente... Por isso que eu falo. Foi bom a gente ter se capacitado por algumas coisas. Foi bom a gente não ser só artista. Sim. A gente tava lá presente. A gente tava vendo como é que as coisas aconteciam. Então quando isso aconteceu, a gente teve que regaçar a manga. E cara, vamos fazer alguma coisa. E aí, tem um ponto muito interessante dessa história que eu não vou deixar de lembrar. E nem de agradecer. Porque isso também faz parte dessa história. Quando isso aconteceu, o Baica e o Vitinho foram as pessoas que deram a mão pra gente, cara. Sim. Sim. Já até... Eu falei que é difícil as pessoas dar a mão. Mas esses dois deram a mão pra gente. O Baica... A gente tinha acabado de sair da Gold. Da Gold. E eles também. Sim. Vitinho tinha acabado de sair da Gold. Aí ele falou, pô cara, eu vou montar um escritório pra mim. Pô, vamos com a gente. Vem, vem. Vem ser artista do escritório. Vamos brigar junto. Vamos pra correria. E a gente sentou, conversou. A gente achou legal, interessante. Sim. E foi luta. Foi luta. Foi luta. E o Baica e o Vitinho ajudaram a gente até no projeto do DVD antes e depois. Sim. Só tinha o áudio. A gente só tinha... Só tinha o áudio. A Warner só tinha pago o áudio pra gente. A gente saiu da Gold com o áudio pago da Warner. Só que o vídeo a gente não tinha. Então o Baica e o Vitinho bancaram, custearam esse evento junto com a gente pra acontecer. E é o DVD antes e depois que tem a participação do Jussinho, Jojo Toddynho. Sorriso. Ferrugem. É, que daqui a pouco na frente eu vou contar como é que foi essas participações. Mas foram essas duas pessoas. A gente ficou lá o quê? Uns cinco meses com eles. Uns seis meses, se eu não me engano. Por aí. É. E aí por... Isso em 2019. É. Sim. E aí por divigência de trabalho mesmo. Algumas coisas ali que a gente não concordava muito com eles e nem eles com a gente. A gente sentou com os dois. Conversamos de boa. Uma boa. Conversamos com o Baica e falou, Baica, pô, a gente precisa seguir. Ele falou, mão, de boa. Ver só como é que vai ser o lance do DVD pra gente também não ficar no prejuízo. O Guiné assentou com ele. A gente viu essa parte, né? Porque também não era justo. Sim, claro. Os caras chegaram junto lá. Entraram com a grana e não podiam ficar no prejuízo. E a gente foi, conseguiu ressarcir a parte deles e seguimos a nossa vida. O que o Rogerinho e o Mauro Júnior não pagaram o... O Ronaldinho. O Ronaldinho. A gente pagou. Quem não viu, né? Porque de repente a pessoa tá em casa e não viu esse trecho. Tem lá no Instagram. Com certeza. Com certeza tem esse corte no YouTube, no Instagram. Nós somos muito grátis. Você tem grupo de pagode? Você canta e sonha em conquistar um espaço no meio da música? Então se liga só nessa oportunidade. Se você tem grupo, você quer fazer um audiovisual bacana, quer aprender o que a gente faz no canal do Leandro Brito, que ajudou a impulsionar tantos trabalhos, a gente tem um curso aberto. O link tá na descrição. Comunidade Fora da Média. Se inscreva lá pra gente poder passar pra você as dicas ali do YouTube. Se você quiser pegar os segredos, o link tá na descrição. Corra e aprenda através da Comunidade Fora da Média.